Aqui eu tenho o chocolate derretido, chocolate ao leite, micro furinho e vou jogar na lateral. Aqui eu tenho a pitanga do IC. Aqui eu tenho o chocolate. Aqui eu tenho o chantilly e acrescentei chocolate em pó. Ele ficou nesse tom. Usei o bico 2C na lateral, rodapé e em cima. E derreti um pouco de chocolate ao leite. Espero que vocês gostem. É um bolo bem simples. Chocolate, massa de chocolate, recheio de chocolate, ele é todo chocolate. Deixem aí o seu gostei, compartilhem com todos os seus amigos. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.